Olá, então nesse vídeo acho que eu vou tentar falar um pouco mais sobre o Ars Nouveau, só que o Ars Nouveau ele é muito, muito, muito grande e eu não vou conseguir cobrir tudo nesse vídeo e todo o resto. Eu vou até a parte que eu acho que vai ser interessante para o momento em que eu estou no Downcraft, que é conseguir fazer alguns feitiços e alguns aumentos de feitiço mais fortes e mudar o tier e também criar alguns anéis, colares que o mod também permite, então é isso. A primeira coisa para fazer mais feitiços melhores, a gente precisa das essências e para fazer as essências a gente precisa, ao lado da câmara, três pedestais arcanos, como está aqui, são duas, então por isso que tem seis, certo? E daí a gente vai colocar ingredientes aqui junto com uma pedra, aquela roxinha e vai sair a essência que a gente quer, dependendo da receita que a gente tem. Mas para fazer esse pedestal eu vou fazer mais, porque a gente vai precisar de pelo menos oito para cada um, precisar de pedra. Agora eu estou aqui com 47 pedras, preciso também, vou precisar também da Source Gem, então vou botar uma aqui. E o bom é que rende bastante. 48 pedra Arcanistone e agora a parte legal, que é fazer o pedestal. O pedestal é bem simples, é só isso aqui. Vamos lá, um, dois. Eu fiz só um? Aham. Eu alterei o lado, porque aqui é mais próximo do vaso com Source, então ele vai vir para cá e não para cá. Vamos começar a fazer, primeiro, essas essências aqui. A essência de Conjuração eu ainda não posso, porque eu não, eu não tenho esse cristal aqui, então não vou conseguir dizer. Mas por exemplo, essa aqui, a essência do ar. Então, a gente coloca uma asa de morcego, opa, uma pena e uma flecha, flecha eu tenho. Colocamos assim, né? E aqui no meio tem que ver a joia. E o legal disso, olha só, vai vir instantaneamente, porque eu estou do lado do vaso. Instantaneamente não, mas bem mais rápido. É que não é destrutivo, então esses itens aqui não vão sumir. A única coisa que tu tem que repor é a joia. Então se tu só quiser fazer essa essência, a do ar, tu só vai trocando, ó. Pronto, coloquei mais uma. E ele está fazendo. Para que a gente usa essas essências? Porque alguns feitiços que a gente tem que criar, eles se utilizam, a maioria deles se utiliza dessas essências. Vamos ver por aqui, eu tenho que estar com o livro aqui. Olha só. Tira um. Ó, aqui usam a essência. Usei a essência. Aqui não precisa. Aqui é só carvão e pederneira. Olha, parece interessante, ignite. Essência, essência. Ó, esse aqui a gente pode criar agora. Então, para a gente criar feitiços melhores, mesmo no tier 1, a gente precisa dessas essências. Vamos trocar agora. Vamos tirar esse. Opa, quero meu livro de volta. Vamos pegar aqui. Aqui, tá? Vamos criar agora a essência da terra. É ferro, uma semente e bloco de terra. O ferro. Vamos trocar a semente. E ali é um bloco de terra. Aqui. Vamos colocar a essência. Então, é fazendo a essência de terra. Outra coisa que eu percebi e eu acabei de ver, é que a plantação lá de cima acaba vindo para cá também, o source. Então, tem algum raio, algum alcance, que ele vem. Não sei qual é o alcance máximo, mas daqui, as plantações lá de cima enviam um source para cá também. E aqui, ó. Mais uma essência. Vamos fazer mais uma. Vamos colocar de novo a pedra. E ele tá fazendo. Para a próxima, que é a essência de fogo, pólvora, tocha e pederneira. Beleza. Bom, peguei aqui. Ok, vamos botar pólvora, pederneira. Opa. Chegou eu a botar fogo no coisa. Tocha. Tcharam. Vamos olhar só, vai transformar. Vamos fazer duas dessas, porque tem duas de cada uma. As outras eu não cheguei a ver o ingrediente, mas vamos ver aqui a manipulação. Um relógio, um botão e uma redstone. Não é difícil. Mais difícil de fazer o relógio e não é tanto. A essência da água. Um balde da água. Um bloco de neve e alga. Também não é difícil. E essa aqui, abjuração. Não sei como é que se pronuncia isso em português. Olho de aranha, fermentado, açúcar e balde de leite. Isso aqui já é um pouquinho mais sofisticado. Vamos colocar aqui. Vamos ver se a gente pode criar algum fixe. Ah, eu coloquei uma joia aqui. Vamos ver. Essa aqui. Harvest. Vamos pegar. É uma essência de terra. E uma enxada de ferro. Vamos ver aqui. Uma enxada de ferro. Ok. Vamos fazer a enxada de ferro. Ok. Colocamos a essência. E agora a enxada. Conseguimos o Harvest. Eu nunca usei. A maioria desses glyphs eu nunca usei. Ó. Vai. A gente vai conseguir colher sem destruir a planta. Fica interessante. Né? Vamos aprender. Beleza. Vamos pegar o segundo. Ah, ele ainda não fez. Ah, eu gastei todo o meu source. Tudo bem. Vamos mais uma aqui. Essa aqui. Uma bananinha. E três bases de morcego. Vamos lá pegar as bases de morcego. Está fazendo. Tem vários outros. Várias outras coisas. E vários outros feitiços que dá pra fazer. Mas eu acho que pra gente, saber fazer essa essência já é um grande passo. Porque os feitos do Tier 1 podem não ser tão fortes. Mas eles são bem úteis, né? Então eles permitem minerar com mais rapidez. Colher com mais rapidez. Correr. Essas coisas. Iluminar locais escuros. Então quebra um galho. Certo? E agora vem a segunda parte. Porque essa aqui a gente só precisava de três. Como a gente está usando aqui. Três. Mas a gente também pode criar alguns anéis colares. E etc. Que daí sim a gente vai utilizar nove. Quer dizer. Oito. E daí isso aqui vai ter que vir ali pro meio. Ok. Agora eu ajeitei aqui. No setup. Pra fazer um colar de. Regeneração de humano. Então são quatro. Source Gems. Duas barras de ura e dois diamantes. E é só um exemplo. E no meio em vez da Source Gems. É um colar. Este aqui. A gente tem que fazer ele com quatro pipitas. E um Source Gems. Ok. Certo. Ok. Eu estava cometendo um erro. Que eu estava tentando fazer com a câmera. Mas na verdade é com um aparato. De encantamento. Que eu ainda não fiz. Mas é assim. Aham. Pronto. E este aqui. Vem aqui no meio. Este aqui pode seguir aqui. Quando tu quiser fazer as essências. Vai estar os três alinhados. Ok. Vamos colocar. Olha só. Que coisa linda. Outra coisa que era necessária. Era botar. Um Arcanicor. Ali embaixo. Do pedestal. Do pedestal não. Do aparato de encantamento. Que é este do meio aqui. E agora eu tenho um colar. De regime de mana. E também tem outros colares. Tem de mana boost. Tem anéis também. Os anéis eu já tenho dois. E eu gosto muito deles. Que não são do Ars Nouveau. São de outro. São do Goblins and Dungeons. Que são bem interessantes. Onde é que é o slot do colar? Aqui ó. Então. Este colar aqui. A princípio é para. Melhorar o regime de mana. Este anel aqui que eu uso. Ele. Ganha vida a cada mob que eu mato. E este aqui. Ganha mais experiência. Do que o normal. Então. Tu pode fazer ó. Tem mais luvas. Quiver. Não sei o que que é. Corpo. Colar. Tiaras. Cintos. Então. Isso. Vai deixando. A jogabilidade. Melhor. Mais fácil. E. Não tem desgaste. Então. Tu pode simplesmente. Eu tenho esses anéis. Acho que desde o início do jogo. Porque eu ganhei lá. Enquanto eu matei o Goblin Rei. E eu. Fiquei usando. Sabe. Então. Mesmo quando tu morre. Tu não perde eles. Porque a mecânica do jogo. É essa. Existem outros blocos. Que o Ars Novo traz. Inclusive. Tipo esse aqui. De. De retirar a source. A partir de calor. E outras coisas mais. E. Só que no momento. Não acho que seja tão útil. Porque a gente recém. Tá com o livro. Tier 2. Tier 1. Perdão. E. E. Isso aqui já tá. Quebrando um galho. Eu quero também. Explorar outros mods. Pra saber como. Como eles podem ajudar. Também. Não acho que eu vá fazer. Muito proveito do Ars Novo. Agora. De tudo que ele faz. Mas eu acho que. Num futuro. Sim. Porque. Parece. Que ele traz bastante benefício. Só pra. Ver aqui. A gente tem. Um livro de quests. Do Ars Novo. Que é esse aqui. Eu. Fiz. Os blocos. Então eu. Ganho. Essas recompensas. Eu. Como é que se faz. Ó. Eu não posso fazer o Tier 2. Porque eu não tenho. O Vara de Blaze. Eu ainda não fui pro Nether. E o Obsidiano. Eu recém. Tenho 10 Obsidianas. Não tenho quartos. Não tenho nada. Então. No momento em que eu fizer. O livro 2. Ou 3. O 3. Eu nem sei. O 3. Já é. Com Estrela do Nether. Eu acho. Um Totem. Tem a Imortalidade. Eu acho que. Ai que fofinho. Vai ser melhor. Sabe. Mas. Ainda. O Ars Novo. Tem muita coisa. Pra dar. E eu vou trazer mais vídeos. Sobre ele. Só que. No momento. Eu acho que. Pros próximos vídeos. Que eu vou fazer. Os mobs. Que eu vou enfrentar. E as dungeons. Não requerem. Esse nível de complexidade. E poder. Então. Parar por aqui. Outro. Eu vou. Quero falar do. Create. E de um outro mod. Que coloca ervas no jogo. Caldeirões. De magia. Etc. Mais voltados a poção. Que eu acho que pode ser interessante. Também nunca usei. No mais. Eu acho. Que seria interessante. Deixar o link. Na descrição do vídeo. Sobre. Dois servers. O server. Do downcraft. Do criador. Meu Deus. Um raio. Acabou de estourar. E. O server. Que a gente usa. Para jogar. A gente. Então. Qualquer um pode entrar. E jogar com a gente. Inclusive downcraft. Downcraft. Acho interessante. Também. Visualizar as páginas. Da wiki. Eu faço. Mas tem muita. Que faz também. Então. Cada dia mais. Volta mais completinha. Como o mod. Pack. Começou. Começou a ser divulgado. Recentemente. Ainda não tenho tantas páginas. Mas. Ao longo do tempo. Tudo que eu vou criando. No canal. Eu vou colocando lá. E outras pessoas. Também. Então. Eu vou deixar. Esses três links. Da wiki. Do downcraft. Do server do discord. Do downcraft. E o server do discord. Que a gente usa. Para jogar aqui. A gente. No caso. Eu. E as pessoas. Em quem eu falo. É isso. Agora sim. Tchau.